Oi, amores! Tudo bem com vocês? Olha só, vídeo novo no canal usando material novo que chegou lá no site, gente. Olha que coisa mais linda e luxuosa. Fica até o final do vídeo, ó. Vou estar ensinando vocês a fazer o miolinho com fita e depois eu tive a ideia de colocar o próprio tubinho de estraz aqui no meio. Olha como ficou lindo. Eu só cortei, colei ele aqui no meio, ó. Então, durante o vídeo, você vai ver eu ensinando a fazer o miolinho com a fita de 7mm. Depois eu mostro pra vocês ele assim também. Essa outra opção ficou ainda mais linda, tá? Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos, tá? Todo material você vai encontrar lá no nosso site e vai dando uma forcinha aí pra me chegar nos 100 mil inscritos e ganhar aquela plaquinha. Se você gosta do nosso canal, dá esse incentivo. Já vai curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho, tá bom? E todo o material você vai encontrar no nosso site, que daqui a pouco eu vou dizer pra vocês qual que é. Então, bora lá aprender a fazer essa faixinha super luxuosa. Amores, bora lá, porque a gente vai precisar pra fazer essa faixinha super luxuosa. Nós vamos usar, ó, esse tubo de estraz de 4mm, tá? Cristal, a meia de cedo eu já deixei enrolada e tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer meia em slim. Vamos usar também o pompom bigode. Escolhi o rosa bebê. E a gente vai usar pra acabamento a fita de 7mm no rosa 12, ó. Dá certinho com a meia, com o pompom. Tá bom? Ó, então, eu vou colocar ela aqui já na minha tag. Ó, todo o material você vai encontrar no nosso site, fitaslaçosdafe.com.br, tá? A gente parcela em até 10 vezes sem juros, tem condições de frete grátis pra todo o Brasil, com fidelidade. No Pix tem desconto 5%, a gente trabalha também com Pix parcelado. Então, assim, não tem desculpa pra você deixar de ir lá no site. Olha só, amores. Vou passar, deixa eu focar aqui, a cola aqui no pompom. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Na meia. Agora, como que a gente vai fazer o lacinho aqui, ó. Aqui como se você fosse dar um nó, ó. Tá vendo? Ó, como se fosse dar um nó. E aí você vai somente juntar aqui, ó. Ó. E tá pronto. O lacinho vai ficar assim. Ó. Aí fica uma perninha pra cá, pra fora, e outra pra cá. E ele vai ficar assim, ó. Muito fofinho mesmo. E aí, deixa eu só ajeitar o tamanho da pontinha aqui. Pra ficar igualzinho. Ó. E aí a gente vai dar um pinguinho de cola aqui pra colar. E unir aqui no meio, lá assim. Só pra não sair do lugar aqui, que a gente vai fazer o acabamentozinho com essa fita aqui, ó. A filhinha, tá? De 7 milímetros. A nossa site, você encontra essa fita em rolinhos de 5 metros e 10 metros, tá? Caso você não use muito, aí você pode comprar apenas o rolinho de 5 metros. Passa a cola. E aí ele vai ficar assim, ó. Aí a gente vai colar ele aqui em cima, ó. Passa a cola aqui atrás. E vamos colar aqui em cima. Tá bom? Ó, amores. Aí depois ele vai ficar assim, olha que fofo. E aí você pode fazer em várias cores. Pode fazer o miolinho diferente. Ó. Aí você fazendo assim, ele fica um lacinho bem fofinho. Tá vendo? Então é isso, amores. Ó, esse aqui foi bem facinho, tá? Então, se vocês tiverem mais inspirações pra fazer com esse material, me manda pra gente fazer aqui no canal. Se você tiver inspiração de outros lacinhos também pra me fazer aqui no canal, que você acha que as meninas vão gostar, me manda também, tá bom? Que aí a gente tendo um tempinho eu faço aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse lacinho. Se gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, que eu tô aguardando aí o comentário de vocês e a inscrição de vocês, tá bom? Pra gente conseguir chegar aos 100 mil inscritos. Um grande beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo. Amores, ó, eu fiz outra opção aqui com ele com o miolinho com a própria... O próprio tubo, tá vendo, ó? Achei que ficou ainda mais lindo, tá? Então, eu vou deixar as duas opções, se você quiser fazer com o gogurão ou com o próprio... Eu cortei um pedacinho, né? O pedacinho dele e colei, só isso, ó. Tá? Então, fica essas duas opções aí pra vocês. Então, eu vou deixar as duas opções.